Olha como são as coisas, viu? Dei semana passada pra ela dois mil reais, que ela disse que queria que eu desse dinheiro a ela pra ela comprar o meu presente, hein? Nossa, eu já acabei saindo do prejuízo de todo jeito aqui com ela. Ela foi e comprou o presente aqui, ó. Comprou o presente, a pessoa chegou. Eita. Comprou quando? Quando você tá ali, o presente, a gente vai pedir. Ai, isso. Eita, ó. Olha, em preto, que linda. Nude. Eita. Eita, que linda essa roupa. Ó, isso aqui já vou usar. Eu vou usar no carnaval agora, em Salvador. Deixa o carnaval com essa roupa. É comiseta. Bonita, viu? É isso aqui com a pernudinha branca, né? Né, linda? E aqui com a camisa branca, que eu amo usar, amigo, ó. Que eu amo. Amei muito, muito, muito. Foi com o dinheiro que eu te dei, foi? Com o dinheiro? Tá guardado pra pagar o agrado da casa da palha. Foi com o dinheiro que eu te dei, você comprou, não foi? Não comprei no cartão. Um... 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 Quanto? Quanto? Eu vou deixar o preço, eu não digo não, foi caro, tá? Parado. Olha que é a loja. A loja mais cara no mundo que eu tenho é essa. Acabei de chegar em casa. Gente, essa tour foi... Eu tava em Goiânia. Eu cheguei pra manhã. Cheguei ontem de Goiânia. Como eu tinha postado muitos stories, por isso que eu postei esses hoje, entendeu? Aí fui pra Maceió. A de Maceió eu já cheguei aqui em Penedo. Na nossa casa em Penedo. Tava com saudade, hein? Tá, você se caviar toda pra lá. Tô com fome, sabe? Ah, nunca. Vou usar o seu presente no carnaval, viu? No trio da Ivete. Vou usar a sua roupa. Vou levar mesmo pra carnaval, que eu gostei. E roupa nova eu gosto de usar logo. Você já tá sendo uja. Não, mulher. Eu tô dizendo que eu vou usar. Quer brigar comigo já, minha princesa? Nisso eu dei o dinheiro a ela. Que todo mês eu ajudo ela também. Aí com o meu dinheiro, ela foi comprar um presente pra mim. Ou seja, eu saí no prejuízo, não foi? Você disse que tá com saudade. Chega. Já faz viajar de novo. Carnaval. Vai passar o carnaval da senhora aonde? O quê? Carnaval. Por lá, carnaval. Carnaval? Vou falar que ele tá. Eu vou sair de onde? Eu vou sair de onde? Eu vou passar o vador, com o pretinho. Gente, inclusive... Só vem de onde é o salvador. Por lá. E aqui não tem carnaval não, né? Tá? Abaço fogo. E aqui vai passar o trio do Bel Marques, da Ivete, do Léo Santana. Eu não vou pra carnaval. Dupe, cirico. Não vai, moleque. No máximo vai ser a senhora comendo o meu juízo o dia todo aí nesse carnaval. Sem verdade. E me melando de massa de trigo que eu amo também. Se eu for para o povo, eu me mata. Não, moleque. Tá repreendido. Não mata, não. Vem cá, Val. Olha o ciúme aí. Fica com ciúme. Deixa eu pegar a sua irmãzinha, Cleber. O Cleber é doido por mim. Aí ele fica com ciúme. Corotou com a Val, olha aí. Ei, deixa ela comigo. Deixa. Cleber. Deixa ela comigo. Deixa. Deixa ela comigo também. Olha. Fica com raiva. Parte lá com o dela, rapaz. Os amores da minha vida. Olha, a bachamela é metida. Ela gosta de carinho, mas não fica igual a ele não, olha. Ele é mais carinhoso que ela. Ele é mais carinhoso, viu? Todo mundo perguntando por que você sumiu hoje, Pinho. E vai pra onde, gato? Oxi, eu não vou, não. Ah, você não quer ir? Tá lindo. Cadê? Como tanto você usa essas meias, tanto uma marquinha. Essa bermuda linda em ar. Eita, toda a minha roupinha. Ele gosta. Ele reclama quando eu... Agora eu vou usar minha filhinha. Manda aqui de baixo, velho. Mas você tá sem papada. Tudo dele é pra filmar assim, gente, ó. Quando vocês veem ele, tirem foto com ele assim, ó. Ei, Preto. Ó, é assim, ó. Você viu essa moto que eu dei a ele de presente? Essa Harley Davidson? Glória a Deus. Foi o presente que ele mais amou na vida que eu dei pra ele. Eu só andei nela uma vez, minha gente, porque eu tenho medo de andar de moto. Uma vez eu levei uma queda. Não nessa, numa outra vizinha que eu tinha. Aí acabei ficando com uma marquinha no joelho. Aí acabei pegando um trauma de moto. Aí nessa aqui, eu acho que eu só andei umas quatro vezes. Eita, fica com a bochechinha com o capacete. Aí amassa a bochechinha, bonitinho. Bonitinho fica. Agora meu marido foi ali, vem já. E eu fico com a minha amante. Minha amante. É, mano. Ela deixa o marido dela pra ficar o dia todinho aqui com medo do meu juizão. É só eu chegar, ó. Vocês vão ver. Beijo. Olha. Vai ser forte. Tá bom? Vai, vai dar uma decisão. Essa terra me atraia e eu vivo sem receio. Quem esquece de onde veio, não sabe pra onde vai. Sou o jibão do raqueiro. Sou o cusco e sou rapadura. Sou vida difícil e dura. Sou porteste brasileiro. Sou cantador violino. Sou apeguei ao chuveiro. Sou do cusco e sou apeguei. Sou rico e bonzinho. E morreu. Foi rico e morreu na história da história. Sou um ano tão... Um ano tão salvo. Mulher meio amado, hein? E pedra, buraco pra moda em casa, gente. Não diz a vida em casa, nada. Pois a terra não topada. E o povo não sepa a frente. Acredite no poder, na palavra desistir. Dile o bem. Boa. Parece que gostei da poesia. Não sei bem ler, né? Mas eu vi a senhora lendo aí, eu adorei. Mas tem muita aí, eu gosto de poesia aí. Que bom que a gente tá aqui, né? Hoje. Encontrando a senhora, posso dar um abraço? Dá um abraço aqui. Pode autografar pra ela. Pode. Tô dizendo, por que que eu comprei esse livro? E a mãe que ficou com ele. Aí você pode colocar na parede nenhuma, do ladinho da outra. Vem. As nossas carrancas do Belo Chico. Um especial lá em casa, pra espantar tudo que for de ruim, né? Não é isso? É isso. Vai ficar nas paredes lá. E a mãe que ficou com ele.